Jesus Cristo Porque tenho a salvação Tenho o meu Jesus querido Dentro do meu coração Ele tudo fez por mim Pois sofreu tão grande dor Pra me dar felicidade Pelo seu imenso amor A negou tão grande cruz Nela foi justificado E morreu por meu amor Perdoando meus pecados Nós ganhamos a vitória Pelo sangue de Jesus Nós andamos iluminados Pela sua grande luz Anunciando a sua vida Jove a nuvem descerá Pra buscar a sua igreja Já pra consigo me morar O talento que ele me deu Eu não quero enterrar Mas quero ser um bom servo Vou com ele trabalhar Pois naquele grande dia O Senhor do céu virá Trazendo nossa coroa Que um dia foi preparar 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 Trazendo nossa coroa Trazendo nossa coroa Tchau